Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Estou aqui para contar mais uma história para vocês. Estão preparados? Então, vamos lá! E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita, toda a gente vai gostar. Trelele, tralalá, trelele, tralalá. E a história que eu vou contar hoje é Fofinho. Vamos lá! Mariana ganhou um pintinho de um dia. Era macio como algodão. Seu nome ficou sendo Fofinho. Fofinho era muito curioso. Um dia ele fugiu do caixote onde morava e correu para o quintal. Viu um bichinho da sua cor e perguntou. Quem é você? Sou um pato. Eu também. O que você faz? Eu nado. Eu também. Repetiu o pintinho. Então, vamos nadar? Foram para o tanque. O patinho saiu nadando, mas Fofinho quase se afogou. A mamãe pata, que estava por perto, tirou o pintinho da água. Todo molhado, ele pensava. Acho que não sou um pato. Logo depois, ele encontrou outro animal. Quem é você? Perguntou. Sou o cachorro. Eu também. O que você faz? Sei latir. Tomo conta da casa de meus donos. Eu também sei latir. Você quer ver? Quando Fofinho abriu o bico, saiu um piu, piu, piu. Muito fraco. Ele ficou sem graça. Acho que não sou um cachorro. O que será que eu sou? Logo você descobre. Boa sorte. Ele viu um passarinho e perguntou. Quem é você? Sou um passarinho. Eu também. O que você faz? Eu canto e voo. E você? Eu também. Cantar, Fofinho não cantou. E começou a pular cada vez mais alto para ver se voava. Acabou levando um tombo. Acabou levando um tombo e desistiu. Fofinho viu uma abelha e perguntou mais uma vez. Quem é você? Sou uma abelha. Eu também. O que você faz? Faço mel. Eu também. Disse Fofinho que nem sabia o que era mel. A abelha estava trabalhando e não queria perder tempo. Entrou numa flor e desapareceu. Fofinho queria ir atrás dela, mas a flor estava num galho muito alto. Acho que não sou uma abelha. Pensou Fofinho. Viu um balde parado na beira de um poço. Era um bicho esquisito. Não tinha olhos, nem asas, nem cabeça, nem pés. Mas podia ser um bom amigo, até parente. Fofinho queria muito arranjar uma família. Quem é você? Perguntou o pintinho. Sou um balde. Eu também. O que você faz? Eu tirava a água do poço, mas agora ele está vazio. Não faço nada. Eu também. Disse Fofinho depressa, sem prestar atenção na resposta do balde. O balde queria mostrar o poço para Fofinho. Os dois desceram. O pintinho dentro do balde achou o poço escuro e frio. Quando subiram, ele agradeceu o passeio e foi embora pensando. Acho que não sou um balde. Que bom! Por alguns dias, Fofinho parou de fazer perguntas. Até que apareceu no quintal uma galinha. Vou perguntar só mais uma vez. Pensou ele. Quem é você? Sou uma galinha. Fofinho gostou do jeito dela. Falava como a mamãe pata. O que é que você faz? Põe ovos e cria o pintinhos. Em vez de dizer logo, eu também. Fofinho, o que saber mais? Pintinhos? O que é isso? Você é um pintinho, não sabia? Então, você vai me criar? Com muito gosto. E a galinha abraçou o fofinho. Foi assim que Fofinho ficou sabendo quem ele era. E arranjou uma mãe muito boa. Ele achou fácil ser filhote de galinha. Não precisava saber nada. Nem latir, nem voar, nem fazer mel, nem descer do poço. Sua vida é correr, dormir e brincar. E isso, Fofinho, sabe fazer muito bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.